Olho a Olho com Sida Campos O programa Olho a Olho com Sida Campos desta semana bate um papo com o Dr. Sebastião Hora, advogado, nosso amigo e parceiro aqui do programa. Seja bem-vindo e boa tarde, meu querido. Boa tarde, Sida. Boa tarde a todos e todas que nos ouvem, né? Antes de iniciarmos o nosso bate-papo, digo que é sempre uma satisfação poder conversar um pouco mais sobre a direita e as inúmeras relações jurídicas que fazem parte do nosso dia-a-dia com você e seus ouvintes. Dr. Sebastião, nós vamos hoje esclarecer algumas dúvidas e novidade sobre o PIX. O que é isso? O Dr. Sebastião vai explicar para vocês, queridos internautas. Dr. Sebastião, o que é o PIX? Como funciona? Sida, juridicamente, o PIX nada mais é do que o nome utilizado pelo Banco Central para denominar um novo serviço. O de transação digital instantânea, que difere aí de todas as outras modalidades e plataformas de transferência de fundos, transferência de dinheiro e pagamentos existentes até hoje no mercado brasileiro, né? Entre as principais diferenças para os outros serviços, tais como o TED, DOC, boleta, etc., o PIX fornece a possibilidade de transferências monetárias eletrônicas, na qual a transmissão da ordem de pagamento e a disponibilidade de fundos para o usuário recebedor ocorre em tempo real, ou seja, imediatamente. E cujo serviço estará, no caso, ainda não entrou em disponibilidade do sistema, estará disponível durante 24 horas por dia, 7 dias por semana e em todos os dias do ano, né? Durante as 24 horas do dia, ao longo de todo o ano, independente de ser dia útil ou não, o usuário do sistema PIX poderá transferir para outro usuário do sistema PIX dinheiro na exata hora que confirmar a operação nos aplicativos que se utilizem do PIX. A gente vai falar um pouquinho disso mais adiante. Utilizando aquele velho ditado, Cida, no estalar de dedos o dinheiro vai estar na conta do recebedor, daquela pessoa a qual você está destinando o valor de dinheiro que você já possui. Independente das contas serem da mesma instituição financeira ou de outra instituição financeira, sendo a conta daquele mesmo banco ou não sendo a conta daquele mesmo banco. Assim, no caso do PIX, as transferências ocorrem diretamente da conta do usuário pagador para a conta do usuário recebedor, sem a necessidade de intermediários, o que propicia custos de transações menores. O que a gente chama de intermediário, Cida, geralmente são essas operadoras de cartão, por exemplo, Visa, Mastercard, dentre outras, falam aí o nome dessas pessoas mais conhecidas, Zelo, uma nacional, são os intermediários desse mercado. É bom saber que antes de utilizar o PIX, o usuário necessita já possuir uma conta bancária, conta numa instituição financeira. Quando eu falo bancária, eu digo numa instituição financeira de forma diversa, já que hoje em dia nós temos aí os bancos digitais, as fintechs. Seja ela essa conta corrente de poupança ou pré-paga. E nessa conta, a que você já possui, será cadastrada vinculada à sua conta PIX. O PIX não se trata de um banco digital ou qualquer outra instituição financeira, mas sim um sistema de transferência de valores instantâneo. Exatamente essa é a diferença dos demais serviços de transferência de dinheiro. O PIX é instantâneo, em tempo integral. O que não ocorre com as outras formas de transferência já conhecidas hoje em dia, DOC, TED, transferências entre contas, né? Elas não operam de forma instantânea, mas sim em acordo com a existência de prazos para transferência e respeito aos dias úteis, o que é sempre importante, né? Por vezes nós temos alguns problemas relacionados a isso. Você faz uma transferência após um horário comercial na sexta-feira, e o valor ele vai ingressar na conta do recebedor somente no próximo dia útil de segunda-feira. Se tiver algum seriado ainda, isso pode ampliar ainda mais o tempo, né? Quando eu falo nessa transferência instantânea, o seu ouvinte pode questionar. Quando eu faço transferência entre contas do mesmo banco, o valor cai na conta de destino na hora. Geralmente, os bancos oferecem alternativas de transferência de valores diferentes daquelas já conhecidas de TED e DOC, que é a transferência entre contas, para os usuários que usam as contas aí do mesmo banco. Mas, na verdade, não existe essa obrigação do banco de que essa transferência se opere de forma imediata. Até nos comprovantes dessas transferências, nós costumamos ver uma observação dizendo o tempo que levará para aquele valor cair, como a gente diz no polar, cair na conta da outra pessoa, né? O banco, esse processo de transferência, faz isso imediato, como um serviço a mais aos seus clientes, que possuem as contas da mesma instituição. Eu falo isso aí sobre as transferências entre contas do mesmo banco, não é? E isso não funciona também, normalmente, nos dias não úteis e horários noturnos, né? Geralmente, a partir das 22 horas, até as transferências entre contas não são realizadas na mesma hora. Costumam aguardar aí o início do horário comercial do próximo dia. Já com o PIX, essa transferência da cidade se torna imediata, né? E 24 horas por dia, ou seja, independente de assim finalizado o horário comercial, independente de ser madrugada, independente do horário que você vai fazer, já que é full time, né? O tempo inteiro durante o dia, sete dias por semana. E será essa daí uma obrigação que essa transferência seja imediata? E a principal facilidade de serviço novo, o PIX, está trazendo aí para os usuários do sistema de pagamento brasileiro, né? Todos nós. E o recebidor, ele não necessitará aguardar período, porque é período legal para transferência, né? Para que receba essa transferência, né? Ou próximo dia útil, qualquer coisa do gênero. Em resumo, Cida, o Banco Central, ele anunciou o PIX com a intenção de aumentar a velocidade em que os pagamentos ou transferências são feitos e recebidos. Além de ter um potencial de alavancar a competitividade e eficiência do mercado. Daqui a gente vai ver um pouquinho, vai ver mais à frente. Nós temos um valor de taxa, né? Bem inferior às transferências hoje em dia já cobradas, né? Além disso, tem aí, não é, essa ideia justa de baixar o custo dessas operações financeiras de transferência, aumentar a segurança e aprimorar a experiência dos clientes. Além de um ponto muito importante, Cida, que é promover a inclusão financeira. E preencher aí uma série de alavancas de existência na cesta de instrumentos de pagamento disponíveis atualmente à população. Falo sobre inclusão financeira porque atualmente, né? Praticamente todas as pessoas possuem um aparelho, um telefone celular, possuem um aplicativo de seu banco, vinculado ao seu banco. Todas essas pessoas vão ter essa enorme facilidade de realizar suas transferências de forma imediata através do PIX. Conseguiu compreender? Sim, nossa, uma aula que nós estamos tendo aqui, até porque é uma novidade o PIX aqui no Brasil, né, doutor Sebastião. Mas o senhor me disse que a taxa vai ser mais barata, mais em conta, vai então, então vai haver taxa ou transferência, o valor será cobrado? Veja bem, Cida, a promessa do Banco Central é que, e isso daí nas suas correspondentes circulares, é importante que a gente fale, Cida, que o Banco Central, ele tem a principal função em nosso mercado de regulamentar todas essas hipóteses e espécies de transferências que nós realizamos, né? Ele é o agente central, regulador nesse mercado de capital, esse mercado financeiro que nós temos atualmente. Essa promessa efetuada pelo Banco Central é que o PIX, ele passa a ser uma alternativa para transferir e fazer pagamento de forma rápida e barata, de forma que, para os usuários, pessoas físicas, terá totalmente gratuito, sim. E para as instituições financeiras que ofereçam o PIX, né, ou seja, as pessoas jurídicas, né, os bancos que irão utilizar o PIX, eles perderão um centavo a cada dez condições, né. Então, possivelmente, como isso aí ficará em cargo a essas instituições financeiras, até para as pessoas jurídicas, pode ser que os bancos que seriam os responsáveis por essas cobranças de casa não excetuem qualquer espécie de cobrança. E a promessa do Banco Central, repito, é que ela seja destinada à pessoa física de forma totalmente gratuita. Justamente por que, Cida? Porque a ideia do PIX é que construída, e o PIX, ele não foi construído somente pelo Banco Central, ele foi construído pelo Banco Central com o auxílio e participação de praticamente todas as instituições financeiras do Brasil, em especial as maiores, é que você reduz o custo de operação da movimentação financeira, né, de forma que, como você verificou, né, como ele trouxe a informação, o custo para cada dez transações é de apenas um centavo. O custo desse é o banco, da instituição financeira. Como isso será repassado para as pessoas jurídicas, ainda não temos aí a formação de uma convicção ou uma determinação legal e específica. Porém, para as pessoas físicas, todos nós, né, sem ser que tenhamos a ideia das nossas empresas, né, ou aquelas outras pessoas que possamos representar as jurídicas, será de forma gratuita. Espetacular. É uma grande oportunidade. Espero que implaque mesmo. Doutor Sebastião, com essa oportunidade, o PIX, o senhor acha que cartões de créditos, boletos, podem acabar? Bom, Fida, essa aí é a pergunta do milhão, né, é uma das perguntas aí mais difíceis de que a gente consiga responder, justamente por se basear em uma previsão do futuro, né. É, no mundo atual, muito difícil ter certeza sobre a oportunidade ou não de algum serviço, correto? Se perguntássemos alguns anos atrás, se os jornais deixariam de ser impressos, todos duvidariam, né. Se perguntássemos também sobre os papéis de impressão, de fotografia, quem acreditaria que a gente deixaria de ter aqueles álbuns, né, de todo aquele volume, não é até resistência. Porém, na atualidade, eu vejo diversos motivos para que essas tecnologias, né, TED, DOC, boletos, cartões de crédito, cartões de crédito, entre outros, elas se complementem. Os cartões, eles são uma forma exciente de pagamento, que visam propiciar aí uma forma mais segura, já que o usuário não necessita de carregar consigo o dinheiro e geralmente necessita de uma senha para se confirmar as operações. Inclusive, atualmente, já existem máquinas de cartão que também recebem com a simples aproximação do celular. E nem por isso, né, verificamos aí que esses cartões deixaram de existir, embora essa tecnologia ainda não seja totalmente difundida, essa de aproximação de travamento do dinheiro celular. O TED é a forma mais clássica utilizada de transferência de dinheiro. A população já é acostumada com ela, a utiliza diariamente, né. Os boletos são uma das formas mais analógicas e simples de se efetuarem pagamentos. Inclusive, alguns bancos digitais já aceitam até depósitos em suas contas por meio de boletos, né. Ao invés de você fazer aquele tradicional sistema de depósito, você, na verdade, paga um boleto e aquele valor entra como dinheiro depositado na conta do beneficiário, né. Qualquer pessoa consegue até taxa e efetuar o pagamento de um boleto sem necessidade de conhecimento e desenvolvimento de nenhuma tecnologia, muito menos de portar qualquer aparelho eletrônico, né. Contudo, né, no caso do boleto, demoram até três dias para se confirmar o pagamento daquele boleto. Portanto, ao meu ver, as novas tecnologias, tal como o Pix, viram facilitar a vida de seus usuários e, com o tempo, devem ser cada vez mais utilizadas. Até que as formas antigas, de pagamento de transferência possam se tornar obsoletos, não utilizadas e aí sim deixarem de existir. Mas, caso isso ocorra com TED, boleto, cartão de crédito, de BES, dentre outros, eu tenho certeza, Cida, que isso levará alguns bons anos para acontecer. Magnífico. É a atualidade. O mundo não está parando, não parou, né. E as pessoas precisam... Exatamente. E as pessoas precisam entrar nessa também. Não podemos ficar para trás, né. Agora, que é uma grande oportunidade, é uma grande oportunidade, é uma novidade ainda, né. O Banco Central anunciou que a partir de outubro de 2020, né, que os consumidores poderão fazer seus cadastros, né. Ainda não está funcionando, né, doutor Sebastião? Justamente, Cida, né. A marca, essa marca Pix, esse nome Pix, ele foi lançado em fevereiro desse ano, em fevereiro de 2020. Justamente um pouco antes de a gente entrar nesse cenário caótico de pandemia, que nós estamos vivendo, né. E duas, Cida, uma integração do mercado brasileiro, a prática já existente em outros países, com economia integrada às necessidades dos usuários, né. Houve apenas uma modificação da data de disponibilidade que passou para novembro de 2020, né. O Pix, ele começa a funcionar oficialmente no dia 3 de novembro. Todos os bancos e fintechs, fintechs, talvez aí, para aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de conhecer, são aqueles bancos digitais, né, trocando índios, bancos que normalmente nós não temos agências e tudo mais. Então, na verdade, num conceito mais técnico, startups, né, essas empresas em desenvolvimento, direcionadas aí para o mundo do mercado de capitais. Ou seja, a partir de 3 de novembro, todos os bancos e fintechs com mais de 500 mil contas ativas, deverão se adequar até essa data para oferecer e receber o serviço. A partir de 16 de novembro, ele estará em pleno funcionamento. O serviço já está instalado e em funcionamento. E esse processo de adesão ao Pix, de acordo com o Banco Central, ele será, de quem quiser usar o Pix, ele deverá ocorrer a partir de 5 de outubro. Como assim, a pessoa tem interesse em utilizar o Pix, ele deverá acessar o aplicativo da instituição em que possui conta e fazer o registro da chave endereçamento, incluando o número de celular, e-mail, um CPF, CNPJ, aquela conta. As informações necessárias serão aquelas já cadastradas no seu banco. Aquelas que todos os usuários já possuem cadastradas no seu banco. Nos aplicativos será disposta com uma nova funcionalidade que deverá ser acessada com o Pix. Ou seja, o usuário final, nós, nós todos, basicamente, a gente vai verificar que nos aplicativos das instituições financeiras, nos bancos que nós já utilizamos, vai ser adicionada mais uma possibilidade, que é a possibilidade de pagamento via Pix, que é esse pagamento instantâneo. E ali, você vai fazer uma vinculação dos telefones, celular, e-mail, ou CPF, CNPJ, aquela conta específica. então, é somente uma vinculação que vai ocorrer dentro do aplicativo ao sistema Pix lançado pelo Banco Central. Você acredita, Cida, que tenha qualquer maiores dificuldades para que o usuário final se cadastre, faça a vinculação ao sistema Pix daquela conta específica que ele possui do banco que ele já se utiliza. Doutor Sebastião, nós tivemos uma aula aqui e isso é maravilhoso. eu agradeço a sua participação aqui no programa, doutor Sebastião, e infelizmente, quando o papo é bom, o tempo passa rápido. Muito obrigado, meu amigo, meu parceiro. Eu que agradeço, Cida, novamente, pela oportunidade de permanecer à sua interdisposição sempre que necessário. É sempre um novo aprendizado, um assomamento de conhecimento nas nossas discussões e conversas e espero que todos os seus ouvintes consigam compreender a nova dinâmica de mercado, que é tentar facilitar a vida do usuário para que ele consiga realizar todas as suas necessidades e, obviamente, com grandes poderes e grandes responsabilidades. Com essa nova possibilidade de pagamento em período integral, há o usuário que se tomar o maior cuidado, pois esse valor sairá imediatamente de sua conta e será selecionado para aquela conta a qual ele vir a escolher como beneficiário. Perfeito? Final? Talvez, o cuidado a mais que nós devemos ter e um especial sempre quando se fala de dinheiro e de banco que deixe também a todos os seus ouvintes. Um forte abraço para você, a todos e todas e que venham em nossas novas tecnologias. Que venham. O programa Olho a Olho com Cida Campos desta semana fica por aqui. Até mais. Tchau. Olho a Olho com Cida Campos Cida Campos Cida Campos Cida Campos